Santo Abispo de Oliveira Silva, nasci no interior da Bahia, Gongogi. Minha mãe chama-se Astéria Pereira dos Santos, meu pai, Juvenal Bispo de Oliveira. Meu pai, ele faleceu, era muito pequena e minha mãe trabalhava nas fazendas, né? Lembro que às vezes eu deixava de ir para a escola, se minha mãe ficasse doente, para ir no lugar dela trabalhar. Porque se eu não fosse, ela ainda ganha menos ainda, então tinha que ir, deixar de ir para a escola para trabalhar. Capinava, plantava, tudo o que tinha que fazer, a gente estava ali fazendo. Fui até os 15 anos nesse trabalho. E eu vim também muito cedo para ir para Salvador, eu vim para Salvador com 16 anos. Eu não sabia fazer nada, aí eu fui trabalhar como babá, mas também não sabia nem brincar com criança. Deixei de ser babá, eu fui ser ajudante de cozinha, não sabia cozinhar, fui ser ajudante. Aí eu comecei a ficar olhando. Tudo que ela fazia, eu prestava bem atenção para eu aprender a fazer. E aí também foi onde eu conheci meu marido. Quando ele me conheceu, aí ele disse que pensou logo em namorar comigo, só que eu não queria. Eu falava, ele queria ser meu padrão de casamento. Ele falava, como que eu vou ser seu noivo? E realmente aconteceu, né? Porque até então, não sabia que era aniversário, ele fazia para mim. Tudo isso foi diferente. A convivência com ele, acabei me casando com ele. No começo, vamos morar com uma amiga, até a gente ter condições de comprar uma casa. Depois que a gente comprou a casa, a gente se separou. Ela foi morar com o marido dela, a gente se mudou até onde eu estou morando hoje. Quando minha filha nasceu, eu fiquei muito feliz. Mas em seguida, porque eu tive Márcia, demorou dois anos e pouco eu tive Márcia. Eu não quis demorar muito, de um para o outro, para eles crescerem na mesma proporção, para brigar também, né? Porque irmãos brigam muito. Então, se ficasse um, levasse muito tempo para ter, ele não ia ter muito tempo para brigar, né? A minha casa, no começo, era muito feinha, toda acabadinha, mas trabalhamos muito. Trabalhamos bastante, porque eu queria ter um conforto melhor aos nossos filhos e a nós mesmos, né? Então, o intuito da gente era trabalhar para melhorar a nossa vida. Então, praticamente derrubamos a casa, construímos outra. Só uma pena que ele não está mais aqui, né? Para a gente viver nessa casa. Ele morreu muito jovem. E eu quero seguir, né? Por causa dos meus filhos. Como eu falei, que meu marido faleceu, os amigos fugiram. Até então, eu nem tinha muita intimidade com Gisélia. Mas aí, ela começou a... Fica me procurando, santa, larga de tristeza, você tem que fazer um curso. Aí, ela é a presidente da Costurarte. Aí, ela disse que na Costurarte ia ter cursos, os seus cursos. Aí, eu comecei a frequentar. Fiz o curso de bordado, e fiz o curso de pintura, e fiz o curso de bichoteria. E continuo lá. Cada dia que passa, está melhor, porque a gente mesmo fica batalhando. Vamos à feira. E essas feiras, assim, que a gente participa, são muito boas. Conhecemos gente nova, né? Fazemos novas amizades. As pessoas elogiam o trabalho. Aí, para a gente, é satisfatório. Então, vamos lá.